Estúpida! Porquê? Não sei. Vamos entrar na secção das anodotas e das stories, e daí, e daí, e daí, e aí, 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 Estão a ver 20 malucos numa sala, 20 ou 30, todos assim! F***! Deja vu! I've just been in this place before, higher on the street, and I know it's my time to go! Espera, espera, espera! Cague-me as cuecas! Ei, pessoal! Está tudo divertido! E tu não soltas porquê? Quem é preso a fundo do techo! Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Ganza na areia, por dia, ganza na areia, ganza na areia, por dia, ganza na areia, por dia, ganza na areia! F***! Sabe qual é o som de um pintalho a cair? Não! Mecânica! Mecânica! E também ando no roubo, também! Ando a roubar umas merdas aqui, mais que... Mas, boa! A tua carteira, onde é que... E aí E aí E aí E aí Aplausos